Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos com mais um vídeo de ar aqui no canal onde vamos falar um pouquinho sobre depois. Muitas pessoas me procuraram, metralha? Tá dando problema aí no servidor, cara. No host local não estamos conseguindo jogar mais um mapa T-Center. Então eu vou ensinar vocês uma dica nova aqui pra vocês do que? Ó, eu já habilitei, eu fiz um vídeo antes habilitando o sistema da... Como é que fala? Aqui do... dos comandos de admin, tá? E agora pra você habilitar o mapa T-Center você vai vir aqui. Vocês vão vir aqui e vão digitar o seguinte comando. Pra desbloquear geral. Aí você saindo do jogo, voltando, vocês vão estar normalmente aí com o jogo de boa. Ó, vocês vão digitar player, comande... Comande, espaço, ascendente... Ascendente, é isso? Ascente, ascente... Ascente... Ascente não, acende... É isso aí. A-S-C-E... A-S-C-E... N-D... Aí você coloca o número 2. Você fez isso aqui, você vai colocar aqui, ó. Aí entrou... Entrou um cara aqui no... 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 No server, galera. Entrou o cara aqui no server. Mas tamo aí. Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Ele vai aparecer o sinal de save. A hora que você fizer isso daí, quer dizer que deu certo, galera. Vai estar tudo ok aqui, ó. Vocês vão ver que vai estar aparecendo aqui. Então vocês vão colocar player, comandos... Deixa eu colocar aqui do jeito que tá aqui certinho, pra depois não ter problema, tá? Ah, beleza. Beleza, galera. Vocês viram, ó. Quando você fica em primeira pessoa, ó. Apareceu o save ali no canto, quer dizer que deu certo. Deu certo. Aí vocês vão pegar... Vão vir aqui pro menu. Sair para o menu, tá? Vou mostrar o passo certinho pra vocês, pra depois vocês não falar... Ah, metralha! Tá... Tá... Tá mudando o esquema aí e tal. Aqui, ó. Aí vocês vão enrolar o solo. Aí vocês vão ver aqui, ó. Pronto. Tá desbloqueado. Posso entrar, posso jogar ou hostear. Sessão não dedicada no mapa T-Center. Pronto. Nós vamos entrar no mapa T-Center. De boa, tranquilamente. Host, player solo, o que você quiser. Vai estar desbloqueado depois desse comando, tá? Então, galera. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Tamo junto e é nóis! Tchau. 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 Obrigado.